Me dá o meio-dia, é sempre você que tá nesses links, né? Que coisa engraçada! Pois é, Nader, eu não acho ruim não, viu? Mas eu acho que eu tenho um cara desfomeada, não é possível. Tem pauta de comida? Vamos andar, Letícia. É claro que eu e meu cinegrafista, a gente ama, a gente quer estar em todos os lugares. Mas, olha, eu vou dizer pra vocês, que pena que o pessoal de casa e vocês aí do estúdio não estão aonde eu estou com esse banquete mineiro que dá água na boca. O cheirinho, hum, pena que não passa pela tela, viu, Nader? Porque tá bom demais. O que não falta aqui é opção de comida mineira aqui nesse festival. Tem doce também, tem de tudo por aqui, afinal, são 30 expositores de toda parte do Brasil. Mas quem vai explicar pra gente certinho a respeito desse festival é o Juscelio, que vai explicar pra gente, então. Boa tarde pra você. Como eu tava dizendo, expositores de todos os cantos do Brasil, trazendo esse gostinho maravilhoso aqui pra Maringá, né? É, boa tarde. Boa tarde a todos. Isso é a Sabores Music Fest, né? A gente traz diversidade de todos os cantos do Brasil. Hoje, nós estamos aqui prestigiando o Maringá com essa gastronomia mineira, que é uma delícia, né? Faz desde o torresmo ao pão de queijo, ao docinho de leite e uma série de inovações. Tem, inclusive, um expositor maringaense aqui, que ele fez um hambúrguer com queijo coalho pra nós. E é uma delícia, nos nossos principais expositores aqui. Além do torresmo, torresmo de rolo, torresmo gourmet, galinhada e muito mais. Ah, muito importante, muito chope gelado pro pessoal de Maringá. Qual que é esse hambúrguer, então, maringaense? Mostra pro pessoal de casa? É o hambúrguer do nosso amigo do Spirit Burger. É, pois é. Tem esse daqui, do Spirit também, esse outro. Olha, esse daqui já é um hambúrguer maringaense, mas o importante é reconhecer, é um festival cultural, gastronômico e também musical. Porque nesses dias aí de festival, até domingo, vai ter muita música boa por aqui. Muita, muita música boa mesmo. Ontem nós tivemos Marília Mendonça Cover, que foi um estouro. Tivemos, né, milhares de pessoas aqui nos prestigiando. Hoje temos o cover do Guns, que vai fazer muito sucesso também, vai abalar a Maringá. Amanhã, cover dos Mamonas Assassinas. E no domingo, pra encerrar, o show do Queen, que tá todo mundo esperando. É um cover magnífico, chama The Magic Queen. É um dos mais famosos e vem aqui pra Maringá, trazendo seus sucessos. Lembrando, a entrada tem algum custo? Não, a entrada é totalmente gratuita. Você só paga o que consumir. Nós falamos muito do consumo consciente. Quem mantém esse festival, quem traz essa alegria pra você, são os nossos expositores. Então venha, coma dos nossos produtos, beba do nosso chope, aprecie com moderação. Se for dirigir, não beba. E vem pra cá, vem ser ainda mais feliz com a Sabores Music Fest. Lembrando que é um festival pra família toda. Tô sabendo que até o pet pode vir por aqui. Sim, é um evento pet friendly. Nós só pedimos que cães de grande porte venham com funcinheira pra segurança de todos, inclusive do próprio animalzinho. Mas o seu bichinho é muito bem-vindo aqui. Traga seu pet, traga seu gato, seu cachorro. É um ambiente pra família. Crianças são muito bem-vindas. Tudo aqui corre com muito respeito, com muito carinho. É a festa da família. Muito obrigada pela sua participação. Então é isso, Nader. Fica o convite, porque até o dia 23, até domingo, vai ter muita coisa boa por aqui. Não só essas delícias mineiras e também outras questões gastronômicas aqui, como também a música, né? Os shows, os covers. Lembrando, tá? O festival começa meio-dia e vai até às 10 horas da noite, no domingo. E a entrada é de graça. Fica aqui no estacionamento do Shopping Cidade de Maringá, Nader. Tá, só fazendo ali um aproveitar que você tá me ouvindo. Aí, Lê, amanhã também no estacionamento do Shopping Cidade. Então, amanhã e domingo, né? Então, vai até domingo, tá ali das 12 às 22 horas. Então, amanhã tem também... Meu Deus do céu, gostei de mim, né? Trembão do seu ar. Até babei agora. Ainda bem que eu não posso comer essas coisas. Cré, trembão demais.